Olá! A relação de longa data entre Rita Ferro Rodrigues e Ben enfrenta um momento de turbulência, com a imprensa a confirmar os rumores de separação. Depois de 18 anos juntos, o casal, que tem um filho de 12 anos, enfrenta desafios que se agravaram nos últimos meses. A revista TV Guia reportou recentemente que a crise conjugal foi agravada pela ausência de Ben, assistente de produção do programa Somos Portugal, da TVI. Esta não é a primeira vez que o casamento de Rita e Ben é alvo de especulações. Em 2014, rumores sobre uma crise no relacionamento surgiram levando Rita a esclarecer publicamente que tudo estava bem entre eles. Na época, surgiram preocupações devido a mensagens que Ben teria trocado com uma jovem, mas o casal afirmou que a sua união era sólida e que estavam felizes e juntos. No entanto, os desafios atuais parecem mais intensos, com relatos de que Ben já não vive mais com Rita. A tensão causada pela sua ausência devido ao trabalho na TVI parece ter sido um dos principais motivos para a separação. Com uma carreira profissional que demanda muito tempo e dedicação, Ben pode ter encontrado dificuldades em conciliar o trabalho com a vida familiar, o que colocou pressão adicional no casamento. Agora, com a separação efetiva, Rita e Ben enfrentam um período de ajuste e reestruturação das suas vidas. A prioridade é garantir o bem-estar do filho de 12 anos, enquanto lidam com as suas emoções e desafios que acompanham o fim do relacionamento longo. O futuro é incerto para o casal, mas esperam-se decisões que levem em consideração o melhor interesse de todos os envolvidos. Enquanto isso, a imprensa e o público acompanham de perto os desdobramentos desta história, especulando sobre os motivos por detrás da separação e torcendo para que Rita e Ben encontrem a felicidade, quer sejam juntos ou separados. Esta notícia é do website Dioguinho, em artigos o link deixamos na descrição deste vídeo. Muito obrigada por assistir e comentar.